O canal do Matheus e o Hurley é deletado e o youtuber posta vídeo explicando o que aconteceu. Carne Moída TV recebe processo do PT, leva dois strikes e corre sério risco de ser excluído do youtuber. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição de um tiburinho e alto treino, apresentado por Daniel Wilson. Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York treta com nova notícia no ar. O Kleber Tanid, animador do canal Carne Moída TV, anunciou em seu Twitter que o canal corre sérios riscos de ser deletado do YouTube. Em seu perfil, ele escreveu o seguinte. Em uma semana fui citado em processo do PT, tomei dois strikes no YouTube, vídeos antigos, sendo um deles já privado. Acredito que estou sendo perseguido pelos meus posicionamentos. Criei um canal reserva. Por favor, se inscrevam e me ajudem a divulgar. Ainda não sei exatamente o que fazer. Isso desmotiva demais. Tive que deletar todos os vídeos por precaução. Foram anos de trabalho. 164 milhões de views perdidas e toda a história do canal apagada. E agora talvez eu tenha que abandonar 1 milhão 250 mil inscritos e recomeçar do zero. Além de tudo, estou proibido de postar vídeos e avisar meus inscritos na comunidade do YouTube. Então, por favor, se inscrevam e me ajudem a divulgar esse canal reserva. Deem RT e mandem o link para os amigos. Quando tiver novidades, eu aviso por aqui no Twitter. Muito obrigado. Pra quem não conhece, o Carne Moída TV é um dos canais mais respeitados do YouTube no ramo das animações. Os vídeos possuem uma qualidade excepcional e o conteúdo do canal é muitas vezes focado em críticas a assuntos da atualidade. O mundo caminhou por ideologias perigosas. Não ficou mais justo como prometido, mas as rédeas do politicamente correto ficaram cada vez mais curtas. O vitimismo transformou o profano em sagrado. Gerações perdidas onde ninguém é criado para ser forte porque aprendem desde cedo a apontar o dedo, culpar os outros, chorar e gritar por ajuda. Ninguém mais fala o que pensa porque as palavras machucam e a liberdade foi arrancada brutalmente do indivíduo e controlada pelo Estado. Os humanos foram intelectualmente castrados e rendidos à censura do pensamento. O humor acabou. A rebeldia se acalmou. A criatividade morreu. E o palavrão se fudeu. Nós deixaremos o link do canal aqui embaixo na descrição. Para quem ainda não conhece, também deixaremos o link do canal reserva para que os fãs do Carne Moída TV possam estar se inscrevendo. Nós do Nietzsche desejamos boa sorte ao Kleber e ao Carne Moída TV. E particularmente, galera, para quem não conhece, o Carne Moída TV foi o dono do tema do meu primeiro vídeo no New York Treta. Coisa que eu tenho um grande orgulho na minha carreira artística. Opa, gente! Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no aula. Opa, gente! Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O canal Treta News, uma das inspirações que tivemos para a criação do Nietzsche, está sendo duramente criticado pelo fato de publicar notícias pela metade. O que conta mais pra gente é o repórter Matheus Versosa. Opa, Matheus! O que aconteceu exatamente nesse caso? Matheus, antes eu gostaria de citar aqui os tweets que foram feitos pelo Kleber. Vale a pena lembrar que os tweets foram realizados após o vídeo do Treta News. O Kleber publicou assim, abre aspas. Tive que bloquear o Treta News. É muito fácil pegar o que... É muito fácil. Desculpa, Matheus. Tô nervoso. Primeiro dia. Esse tweet deixa pra lá. Matheus, desculpa. O canal do Matheus e Urley, que contava com mais de 7 milhões de inscritos, foi deletado do YouTube. Ao tentar acessar o canal, aparece o seguinte. Essa conta foi encerrada por violar as diretrizes da comunidade do YouTube. Hoje, dia 30 de outubro, o Matheus postou um vídeo em seu canal secundário, falando um pouco sobre o que de fato aconteceu. No vídeo, o YouTuber explicou que o canal havia levado strikes em alguns vídeos sem noção. Nós temos alguns trechos do que foi dito pelo YouTuber. Pode rodar. Fala aí, rapaziada. Beleza? Quem fala é o mesmo Matheus e Urley. E é o seguinte, rapaziada, a gente tá aqui pra dizer que sim, o nosso canal foi deletado. O nosso canal já tinha quase 7 milhões e meio de inscritos. Era uma coisa que o YouTube podia, assim, repensar por causa de canais que eu já vi voltarem depois de ter caído. Mas, enfim, até hoje, só de tocar no assunto, meu olho já começa a encher de lágrimas. E é o seguinte, rapaziada, é o seguinte, eu só tô gravando esse vídeo porque todo mundo tem que ter uma explicação do que aconteceu. E o nosso canal, ele pegou strike de alguns vídeos sem noção. De alguns vídeos que já tinha o mesmo conteúdo no meu canal, que foi monetizado, que tava verdinho, que tava tranquilo. E do nada, o YouTube pegou e deu um strike em um vídeo, que foi quase o mesmo assunto de outro vídeo. E deu strike no meu canal e resolveu tirar toda a minha vida da internet. Pra quem quiser conferir o vídeo completo, deixaremos o link aqui na descrição. Realmente, perder um canal com mais de 7 milhões de inscritos não é fácil pra ninguém. Vamos torcer pra que o Matheus e o Urley não viram Zé Droguinha e continuam firme e forte aí nesse YouTube. Mas agora é com você. Qual é a sua opinião sobre as notícias de hoje? Deixe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal pra acompanhar as próximas notícias. Aliás, como já foi dito pelo Daniel, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram pra estar sempre acompanhando as novidades que estarão por vir aqui no canal em breve. Agora sim, a edição do New York 30 vai chegando ao fim. Estamos ficando... Falou.